Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu trago um assunto um pouco sério, basicamente. Porque eu falo sério porque eu não sabia que isso tinha em termos de políticas da PSN. E eles estão tentando corrigir. Eu acho certo também. Eu falo sério pelo motivo de a Sony fazer isso que eu não sabia. Mas eu já vou explicar para vocês. Enfim, antes de começar já vai clicando aqui embaixo no gostei para ajudar o canal que é de grande importância. E se inscreve aí se você é novo para não perder nem o conteúdo. Então é o seguinte galera, a Associação do Consumidor notificou a Sony como... notificou a Sony por um ato que eles consideram agressivos na PSN. Que eu também achei. E eles devem corrigir. Se caso a Sony não fizer nada por isso, por essa notificação que eles mandaram. Eles vão levar esse caso na justiça. Isso é na Alemanha. Por lei na Alemanha, meios digitais não podem obrigar o consumidor a fazer isso que eles pedem na PSN. Então por isso que eles notificaram a Sony para corrigir. Senão eles vão levar esse caso na justiça. Eu fiquei de cara também que eu não sabia que tinha isso na PSN. Depois que eu soube agora, eu acho isso certíssimo, cara. Que é o seguinte, eu vou explicar. Vocês estão ligados àqueles cartões pré-pagos da PSN que você compra em loja? Tem de R$100, R$200, R$250. Você paga com o seu dinheiro. Vamos supor, você vai comprar um cartão de R$100. O cartão pré-pago. Você vai lá na loja, paga lá. Normalmente se é R$100, você paga R$110, R$120. Tem um pouco a mais porque tem o lucro da loja e tal, etc. Aí você compra o cartão pré-pago de R$100. E leva, paga o seu dinheiro, leva para a sua casa e com esse cartão você resgata o código na sua PSN. Aí você resgatou, você tem lá os seus R$100 na sua carteira na PSN que você usa para você comprar o que você quiser na PSN. Jogo, DLC, o caramba que for, tá ligado? Aí vamos supor que você comprou alguma coisa de R$50. Aí sobrou R$50. E esse dinheiro tá lá. Aí às vezes você esquece ou não quer gastar, sei lá, quer deixar lá. E eu não sabia de uma coisa que eu fiquei de cara que inspirava, cara. Se você deixar por muito tempo, expira. Eu até cheguei a falar isso aqui no canal, muita gente já me perguntou e eu acho que eu falei que não expirava. Porque era o certo. Mas na verdade, expira. Eu não sabia disso, cara. Olha que loucura. Se passar 24 meses, 2 anos com o dinheiro lá, expira esse dinheiro. A Sony basicamente tira esse dinheiro de lá. Pega pra ela, expira. Sei lá o que acontece. Mas some, tá ligado? Não é seu mais. Então eu acho isso muito certo. Quer dizer, muito errado, quer dizer. Então, fiquei de cara mesmo. E essa associação do consumidor alega isso como um ato agressivo de política de uso. Porque é uma política de uso da PSN. E eles notificaram a Sony pra corrigir esse negócio. Que tire essa função de em 2 anos o dinheiro lá na carteira expirado. E não deve expirar nada. Se você pagou e você pagou por aquilo, por aquele valor, você tem que ter pra sempre. Não importa, entendeu? Também acho isso certo. Em abril desse ano, galera, teve outra notificação que a Sony tinha recebido também. Que foi considerada por uma prática abusiva pela PSN. Que você não podia fazer reimpulso de alguma coisa na PSN. Vamos supor que seu filho comprou alguma coisa e você não sabia. E no seu cartão, por exemplo, lá na PSN, se você tem filho. Aí, depois você vê e quer cancelar. Porque não era pra comprar, tipo assim, tá ligado? Aí não tinha como. Já foi, já era. Aí depois eles reclamaram. Então a Sony removeu essa opção de não poder ter reembolso. Agora tem, tá ligado? Basicamente isso aqui foi falado. Que foi proibido esse cancelamento de compras. Foi proibido? É. A Sony proibiu. É, é, tirou a proibição, no caso, de reembolso. Agora pode fazer. Se é que vocês entenderam. Eu confundi tudo aqui. Mas agora pode fazer o reembolso. Se não, eu podia. Tá ligado? Então é isso a notificação. A notificação. Era isso então, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a Sony resolva isso. Não só na Alemanha, como foi notificado na Alemanha. Mas sim no mundo. Que é a PSN. Que a Sony arrume isso na PSN. Para com que a gente não seja, é, obrigados a usar o nosso dinheiro. Nesse prazo que eles estimulam. Quando você tem dinheiro na carteira. Tá ligado? Então é isso. É, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E segue aí no Twitter e no Instagram aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.